Para iniciar, você tem que ter uma conta no Gov. Digita no seu navegador www.gov.br. Aqui você clica em entrar, criar conta. Você pode selecionar qualquer uma dessas opções para criar, mas eu vou ensinar pelo CPF. Aqui insere o número do seu CPF e o seu nome completo. Clica nesse quadradinho, depois clica em avançar. Aqui vai aparecer algumas perguntas de segurança, como por exemplo, o ano de seu nascimento. É só você clicar em cima, primeiro nome da sua mãe. Após marcar, clica em avançar. Agora você tem que informar aqui ou um e-mail ou um SMS para ele te enviar um código. Você vai ter que pegar esse código para inserir aqui. Escolhe o que você preferir. Eu prefiro SMS, é só clicar nessa bolinha aqui do lado. Aqui eu vou inserir o número do meu celular com o DDD e vou clicar em avançar. O código foi enviado por SMS, eu tenho que inserir ele aqui. Caso você não receba, é só clicar em reenviar código. Inserir o código, vou clicar em avançar. Agora eu vou criar uma senha e vou repetir a mesma senha aqui embaixo. E atenção para a criação dessa senha. Se você não prestar atenção, você vai demorar e não vai conseguir criar. Essa senha não pode ter menos de oito caracteres. Tem que ter letra maiúscula, letra minúscula, números e caracteres especiais. Então eu vou te dar um exemplo de como seria uma senha que vai ser aceita aqui no site. Esses três exemplos de senha tem tudo o que o site pede. Após criar a senha, clica em concluir. Cadastro realizado com sucesso. Agora sim, vamos abrir o MEI. Para entrar no site MEI, se você tiver alguma insegurança de entrar em sites clonados, por exemplo. Eu aconselho a você de entrar no Play Store, baixar o aplicativo MEI. Primeiro porque a partir desse aplicativo, você vai clicar e vai direto para a página onde você abre o CNPJ. E também porque a partir do momento que você tem o CNPJ, você vai precisar desse aplicativo para fazer várias coisas. Como por exemplo, gerar boleto. Então vindo no Play Store, você digita aqui MEI. Após instalar, é só clicar em abrir. Então aqui agora você vai clicar nesse botãozinho aqui dessa bolinha. Clica em portal do empreendedor. E agora é só clicar nesse link que você será direcionado para o site oficial do MEI. E se você não quiser entrar pelo aplicativo, você pode digitar esse endereço aqui. Que é www.gov.br barra empresas tracinho e tracinho negócio. Você vem parar na mesma página. E agora você vai clicar aqui nessa primeira foto onde tem escrito empreendedor. Caso no momento que você esteja vendo esse vídeo, essa opção não esteja aqui nessa primeira foto, você vai procurar mais aqui embaixo que você vai encontrar. Porque às vezes o site pode atualizar, colocar uma outra informação aqui em cima. Então no momento ele está em primeiro lugar aqui. E aí abre essa página aqui e novamente está na primeira opção. Você vai clicar aqui onde tem escrito quero ser MEI. Clica aqui em formalize-se. Se aparecer essa mensagem para você, é só clicar aqui em avançado. Rola a página para baixo e clica aqui nesse link. E agora é o momento de entrar com a conta GOV. Você vai inserir seu CPF e clicar em avançar. Digita a senha e clica em entrar. Por medida de segurança aparece esse testezinho aqui. Você vai verificar o que está pedindo e vai marcar todos os quadrados. Por exemplo, aqui está pedindo semáforos. Então todos os quadrados aqui dessa imagem onde estiver o semáforo, eu vou clicar em cima. Mesmo que tenha só um pedaço dele. Cliquei em tudo aqui e agora clico em avançar. Aqui embaixo ele pergunta se eu quero salvar a senha do GOV. Eu não gosto de salvar a senha no celular. Pode fechar isso aqui ou clicar em nunca. Vou inserir o meu título de eleitor e clicar em continuar. Ele aparece já aqui suas informações. Isso aqui você não altera nada. Ele vai estar o nome da empresa, o seu nome completo. Você não muda isso aqui. Mais embaixo você vai poder criar o nome que você quiser. Você rola a página para baixo. Aqui na identificação você vai preencher todas essas informações. E aqui embaixo no nome fantasia você vai colocar o nome que você quiser para a sua empresa. E aqui em ocupação principal você vai selecionar aqui a área que você deseja. E nas ocupações secundárias você pode inserir até 15. Para inserir é só você clicar aqui em cima dele. Você vai escolher aqui e vai marcando nesses quadradinhos. Depois que marcar todos você clica no OK. E ele vai ficar assim. Seis selecionados. Você vem e clica aqui em inserir. Pronto. Esses selecionados vêm aqui para baixo. E aqui embaixo em descrição do objeto você não mexe em nada. Isso aqui é um resumo que ele faz de acordo com as escolhas que você fez das ocupações da empresa. Já aqui em forma de atuação você vai marcar. Se é estabelecimento fixo ou internet. Tem também o endereço. Você vai inserir o endereço da sua casa. E se for o mesmo endereço da empresa você vai marcar esse quadradinho aqui. Após fazer isso você vai marcar aqui nessas declarações. Todos esses quadradinhos aqui. Marca esses três. E mais aqui embaixo tem o termo também. Você vai marcar esses três termos também. Depois você vai clicar em continuar. E aí vai aparecer aqui uma tela para conferir seus dados. Você vai verificar se está tudo ok. Pode rolar aqui que tem mais informações. E cá no final dessa janela tem essa opção para corrigir. Caso tenha alguma coisa para corrigir. Se não tiver vai mais abaixo. Clica aqui em confirmar. E agora uma dica. Se você clicou em confirmar e apareceu essa mensagem aqui. E você não possui permissão para executar essa operação. Significa primeiro. Ou você demorou demais para responder esse questionário. E foi deslogado do GOV. Ou então o nome fantasia que você criou para a sua empresa já é usado por outra pessoa. É igual quando você vai fazer uma conta de e-mail que outra pessoa já está usando o seu nome. É você ter que inserir um caractere especial para que seja aprovado. É mais ou menos isso. Mas nesse caso aqui do MEI. A grande maioria das vezes é por conta de você ser deslogado mesmo do GOV. Então o que você vai fazer é atualizar a página e fazer tudo novamente. A inscrição foi concluída. E aqui aparece o número do CNPJ. E agora o próximo passo é gerar o boleto para o pagamento. Até o próximo vídeo.